A gente já viu de tanta coisa aqui hoje e ontem, de estrutura, de equipamento de proteção, modos, inversores, financiamento, modelo de negócio. Estamos na reta final aqui para cumprir essa agenda e eu acabo participando de vários desses painéis e acabo falando com todo mundo de todas as áreas. E achei que a gente ia concentrar um pouco mais na parte da logística, mas com você, Jefferson, mas o... vou ter que ler seu nome aqui que eu não... Daniel, Daniel, Daniel trouxe outra informação sobre estruturas, sobre projetos, então vou fazer um bate-bola. Até porque existe uma linha também que é importada de estruturas metálicas que vêm da China e nem sempre segue os nossos padrões aqui de vento e de normas mesmo, técnicas adaptadas aqui para o Brasil. E na parte de essa cadeia de importação, que é muito importante porque a indústria solar fotovoltaica, ela é praticamente... os principais componentes vêm da Ásia, né? Tem muita coisa vindo da Europa, vinha da Europa no início, os inversores antigamente eram fabricados na Áustria, na Alemanha, na Itália, na Espanha e de repente essa indústria muda para a China e para o Sudeste Asiático e aí a gente se vê com um equipamento sendo produzido do outro lado do mundo, num momento agora muito crítico com a questão da guerra lá da Ucrânia e da Rússia, um aumento expressivo de custo de importação, o frete saiu de 1.000, 1.500 dólares, o container foi para 12.000 dólares, depois você confirma se é isso mesmo, Jefferson? E como é que isso tem impactado no nosso segmento aqui? Você acha que vai ter uma redução desse custo de importação? Vou começar com essa pergunta. Você acha que a gente vai conseguir, o frete vai conseguir baixar com esse cenário global agora que a gente tem, ou a tendência é ficar nesse patamar que está agora, você que está no setor? Professor, boa tarde. O segmento do frete, a gente já faz importação desde 2016, né? E de lá para cá, até 2018, 2019, a gente tinha um frete que a gente achava que era até muito barato. O cara vê um container de lá aqui por mil e poucos dólares, muito barato. Mas vem 6.000 containers de navios multiplicando, isso aí dá um monte, né? E os fretes começaram a subir depois daquele navio que encalhou lá no estreito, não me lembro agora, isso em 2019, e começou a encarecer. Começou a faltar container na China, começou a faltar navio porque não poderia passar, começou a acumular, não conseguia carregar e nem descarregar. E passou de 2.000 dólares, foi 2.500, 3, 3.500, 5, 6, 7, 8, 12. Nós chegamos a pagar em dezembro, novembro, dezembro, 17.000 dólares. O frete que custava 2, 3% passou a custar 15, 16%. Além disso, o dólar saiu de 3,50 e foi para 5,70. Então, o período crítico que nós tivemos aí nos últimos 2, 3 anos foi realmente de setembro a janeiro de 2022 agora, né? Com esses aumentos, deram uma baixada agora no começo do ano. 6.500 dólares, 6.000 agora no mês passado, mas esse mês já começou a subir de novo. Tanto começou a subir os fretes, está faltando containers, está faltando mercadoria, porque o container vem carregado de lá para cá e está faltando mercadoria para ele ir carregado. Então, está encarecendo porque ele está tendo que voltar vazio, porque senão também não vai trazer mercadoria de lá para cá. Então, a logística está muito complicada, os aumentos do preço do petróleo, né? Na guerra está subindo. Hoje está em torno aí de 8.500 a 9.000 dólares, os próximos embarques de julho já. Não dá para saber. Vou falar a verdade para o senhor, que se isso vai baixar, se isso vai manter, se isso vai cair. São muitos fatores, a gente passou aí pela pandemia, algo inédito, que nunca tinha passado. De repente, a hora que a gente começou a sair dela, entre aspas, aí veio a guerra. Então, assim, os fatores são muito além do que a gente possa imaginar que possa acontecer de qualquer previsão dos mais otimistas e dos mais pessimistas possíveis. Mas interfere muito, tanto no valor, nos módulos, estamos falando de módulos, mas inversores, também estrutura. Estrutura, no começo, em 2016, isso vinha muito mais estruturas importadas. Hoje, já é bem menos. A indústria nacional está muito forte. Até mesmo porque a estrutura, ela tem um valor, pois aí é um valor relativamente baixo dentro do kit. E a importação dela, você tem que dispor muito dinheiro e ela sai ao muito pouco. Então, isso é complicado. Não dá para saber. Eu espero que, indiferente se esteja mais alto ou se esteja mais baixo, se mantenha. Isso, a estabilidade é bom para todos os lados. Perfeito. Eu não tinha essa noção que tinha chegado a 15% do valor do kit, digamos assim, ou do custo da importação, que é muito, muito expressivo. E, Daniel, você tem percebido isso? Você falou muito da estrutura, ele acabou de dar um sinal aqui de que realmente antes a gente importava muito mais. Eu lembro, lá na USP, a gente fez um projeto piloto lá para os anos, não lembro agora a data, mas era bem no início, 2012, talvez 2009, até antes. Porque P&D, a gente começou com o algoritmo muito antes do que a norma mesmo. Lá na USP, tem um sistema de celular conectado à rede desde 1998. E o professor Ritter, aqui na abertura, mostrou um sistema aqui em Floripa em 1997. Então, é dessa época que também já venham trabalhando. E a gente trouxe a estrutura da Alemanha, que hoje é uma estrutura que você não vê mais no mercado. Me fala um pouco, o que você acha, se a logística hoje, complicada, como ele colocou aqui, nesse cenário, está impactando muito no seu preço de venda final? Ou a indústria nacional já conseguiu resolver isso? E, pelo menos, na estrutura, a gente pode respirar mais tranquilo, apesar do alumínio ser um comódio, também ser balizado por preço internacional? Mas a gente é produtor de alumínio, né? Fala um pouco sobre isso. Professor, obrigado. Prazer em estar junto com o senhor aqui. Isso é meu. Essa questão da parte internacional, eu vejo que a parte estrutura, a vinda de fora caiu bastante. Hoje, eu acredito que o mercado nacional deve estar em uns 5% do total do mercado. A indústria nacional conseguiu crescer muito, graças a Deus. E a gente vê que a maioria dos distribuidores, integradores, trabalham com produto nacional. Isso é muito bom. Faz toda uma cadeia trabalhar em prol do Brasil, né? O crescimento do nosso país. Questão hoje, a gente analisa aí. Estrutura mesmo, hoje, ela é em torno de 3% a 5% do total de um kit fotovoltaico. Então, o valor dela é muito baixo. Isso é um dos fatores também que não tem por que estar comprando ou importando estrutura, né? E como o Jefferson falou aqui, do frete marítimo, né? Ele também está muito caro. Então, automaticamente, pra quem vai colocar ali um container de estrutura, vai ser um valor muito alto. Então, possivelmente, isso no final da história, fique elas por elas ali. Então, acho que é inviável hoje estar comprando, né? E eu vejo que a indústria brasileira tem se organizado muito, né? Agora, estão discutindo bastante a respeito das normativas, pra ter uma norma mais completa na parte de estrutura. Vendo que hoje nós não temos uma norma correta pra parte de estruturas. E isso, pra nós, é um peso muito grande. Porque nós vemos, como eu já falei agora há pouco, nós vemos empresas trabalhando com estruturas com liga muito fina e com ligas impróprias pra esse tipo de trabalho. E assim como nós vemos empresas sérias, igual a nossa, que trabalham com a liga correta, tentando trazer o que é correto pro mercado, pro mercado não ser prejudicado. Então, nós vemos que há uma questão aí do mercado estar tentando, na parte dos fornecedores de estrutura, tentando trazer alguma qualidade maior pra que nós possamos suportar aí há 25 anos, 30 anos, dando qualidade pros nossos clientes. Isso, acredito que é importante o nosso mercado olhar com um olhar mais amigável pra essa parte, pra que o nosso integrador, o distribuidor, não tenha dores de cabeça futura. Questão do alumínio e também do aço, né? Eles também são produtos nacionais, mas também é tudo trabalhado em cima do dólar. E também muita coisa vem também da Europa, como também da própria Rússia. O alumínio, esses tempos atrás, subiu muito, né? Por causa dessa questão de importação e tudo mais, o aço também disparou o ano todo. Agora que tá começando a ter um recuo, esse mês a gente teve uma notícia boa, né? A parte do alumínio teve uma diminuição de valor aí em torno de 7%, tá? E agora a gente vê também algum indício de queda no aço. Então, a nossa expectativa aí pros próximos meses é que a gente consiga diminuir o nosso custo pra repassar pro nosso cliente aí um preço bacana pra ele estar trabalhando com produtos de qualidade. Bacana. Voltando aqui à questão da logística. O Jefferson, eu já fiz vários projetos, mas nunca importei direto. Porque sempre tinha uma ideia de que tinha um volume mínimo necessário pra importar, pra fazer sentido. Porque você tem que tirar o radar, ter a grana na frente, né? Colocar o dinheiro na frente, porque você compra lá da China. 100% depósito na frente pra depois eles embarcarem. Hoje você diria que vale a pena um pequeno integrador que movimenta, sei lá, pra dar um número qualquer, 2, 3 megas por mês, trazer. Ou você diria, não, é melhor trazer a partir de 5 megas. Você tem algum número, tem alguma informação que pode pensar? Alguém que tá aqui pensando, não, eu sabe, minha próxima planta eu vou trazer direto da China. Eu mesmo vou importar. Você tem alguma informação sobre isso? Tem, tem. 2, 3 megas já é um volume legal. Um container vem hoje com 330, 340 kW. Então nós estamos falando aí em 8, 10 containers. Então já tá valendo a pena. Vale a pena, com certeza. E assim, eu acho que, igual eu falei um pouquinho, o integrador, caso ele tenha já essa demanda, tem que tomar um pouquinho de cuidado com o dinheiro, tá? Tem que ter o tempo pra estar fazendo isso, tem que estar bem assessorado. Até mesmo porque tem muitas empresas, tem muito integrador que perde dinheiro por mal assessorado. Se você não tá bem assessorado, o radar no Brasil hoje é um pouquinho mais simples do que era há 5 anos atrás. Há 5 anos atrás eu tive que comprovar dinheiro na conta. Você tirar o extrato da conta, não sei como é que tá hoje, vai estar mais um pouco. Você tinha que tirar o extrato da conta, mandar pra Receita Federal dizer o seguinte, eu tenho dinheiro pra comprar, então deixa eu comprar. Você pedia pra ela pra você comprar. E além disso, tinha que tirar os extratos de impostos pagos, né? Então a burocracia é muito grande. Hoje tá um pouco mais simples, né? Com menos burocracia. Mas assim, quem tem um volume aí de 2, 500 kW ao mês, 800 kW ao mês, já tem uma condição de estar fazendo isso. O que acontece com... Isso seria o que 2, 3 contêineres. 2, 3 contêineres, né? 2, 3 contêineres. O que acontece muito que o pessoal ainda não se programa pra isso. Financeiramente não se programa pra ter esse passo a mais. Pega o dinheiro do cliente, vai ali no distribuidor, compra. Não, tem problema. Tá na cadeia. O distribuidor tá ali pra atender a pronta entrega. Mas quem tem um tempinho, ó, eu tenho essa obra aqui, eu vou instalar daqui 60 dias, daqui 90 dias. Eu já faço a programação. Tem obra todo mês. Ou de repente é uma obra maior lá, que vai em 1 ou 2 contêineres. Já faz a importação. Então, às vezes, se você não tem essa condição de querer montar um radar antes, procure uma empresa que vai fazer a importação pra você. Tem algumas trades aí que vai fazer por contra de ordem, né? Que vai te dar um custo menor do que isso aí. Então, já vale. Vale sim. Tem uma preocupação muito grande, é que existe uma leitura, talvez possa ter até ultrapassado a minha, mas de que a gente não pode confiar muito nem quem tá lá do outro lado do oceano, né? Que nem sempre o cara entrega aquilo que vendeu. Então, se você tiver um parceiro lá no solo pra fazer seu embarque, que garantir que você tá comprando, não tá levando gato pro lebre, isso ainda é assim hoje? Ó, lá do outro lado é o contrário. Eles pensam a mesma coisa de lá de cá. Agora não, porque as coisas globalizadas melhoraram muito, mas antigamente o brasileiro tinha a fama de ser meio nocego. Tanto que temos casos aqui no Brasil de empresas que no começo importaram e não pagaram a fábrica. Isso é popular, todo mundo sabe, né? Mas o que você tem que entender é o seguinte, vamos procurar comprar de quem já vende pro Brasil, das marcas que já vendem. Não é alguém que chegou, não, eu tenho aqui, não conheço. E muitas operações estão sendo feitas CIF. Em vez de você pagar os 100% lá e ter a responsabilidade da coleta, do transporte, do seguro até chegar aqui, a fábrica te dá aqui. Isso é melhor. Diminui o risco. Isso, diminui o risco. Diminui o risco. Mas as fábricas mais conhecidas que estão rodando aqui, a gente não tem ouvido falar de problemas, assim não. Não, eu vou fazer, será que alguém aqui quer fazer alguma pergunta? Faltou um minutinho, dois para acabar, dois minutos. Alguém quer fazer alguma pergunta relativa à estrutura, à importação? Acho que não. Então, as suas considerações finales, Daniel, assim, para a gente fechar o evento. Temos aí um minuto para cada fazer um último comentário e a gente encerra por aqui. Agradeço, né, de estar participando. Para mim é um orgulho muito grande estar aqui debatendo com vocês. Pessoal da Conte Solar aí são parceiros, a gente conhece. E sempre deixar a nossa dica, né, comprar com quem realmente está produzindo produto de qualidade e que possa estar te entregando algo diferenciado no mercado para você não ter dor de cabeça. Eu acho que isso é o mais importante, né. E nós vamos estar aí na InterSolar em agosto. Esperamos a visita de todos aí no nosso stand lá também. Tá bom? Abraço, obrigado. Obrigado. Jefferson? Eu também queria agradecer aí o pessoal da FGV, né. O Fraga sempre está na minha cola para a gente estar participando em todos os eventos que a gente vai. Ele manda o WhatsApp lá e fala, cara, tu tem que participar. Agora não dá. E a primeira vez que a gente está participando, né. Cláudio é a primeira vez que a gente fica mais nervoso, um pouco mais preocupado, será que vai dar certo, será que não vai, mas... Deu tudo certo. Mas Deus está lá, ele sabe. E a gente começou pequeno, em 2015. Hoje a gente vê dificuldade de crescer, dificuldade de crescer no segmento onde tem muitas empresas com muito mais recursos entrando no segmento. Então é muito difícil você sair de uma pequena integradora e se tornar um importador, um fabricante. Mas fazendo o certo, fazendo as coisas corretas e pensando que não é uma única venda que você tem que fazer, que o seu parceiro, o teu cliente vai querer comprar, vai precisar comprar de você mais vezes, né. Então você tem que se preocupar com isso. Eu acho que o mercado está aí, está aberto. Tem muita coisa para fazer ainda. E vamos para frente, vamos tocar. Obrigado, tá bom? Salva de palmas aqui para o pessoal.